Você rebalanceia, mas o que você acha de day trade? Eu gosto, eu faço, ainda faço. Não opero mais como antes, de operar mão muito pesada, muito estresse, porque é uma coisa que desgasta. E eu, como empresário, comecei a ter que me dedicar e focar mais no meu negócio, então eu opero menos. Mas eu estou sempre operando aqui mesmo. Estava vindo para cá, abriu lá o setup, eu fui lá, fiz umas operações. E deu bom, hein? Deu bom o que o Rodrigo me mostrou. Mas a gente fala, isso é outro ponto também, day trade, porque cada um tem a sua opinião. Aí tem gente que fala, ah, cara, você não faz day trade, você está criticando? Não, eu não estou criticando, eu não faço day trade. Mas o Rodrigo faz, porque ele estuda e tem estratégia. Agora, o que acontece, Rodrigo? Day trade em cripto? Rodrigo, você faz day trade em qualquer operação? Day trade em cripto, eu não faço. Day trade, na cripto, no geral, eu falo assim, foca por alvos. O trade na cripto, eu penso assim, entrou nesse foco aqui, no geral, eu faço compras fracionadas. Faço compras fracionadas e vendas fracionadas. Então, o mercado chegou num determinado ponto, eu vou comprar aos poucos, e chegou nos alvos, eu vou vendendo aos poucos. É sempre assim. O método da UnibTC, ela cabe numa mãozinha. É mindset, simplicidade, gestão de risco, operar a favor da tendência e realizar parcial. Porque lucro bom... E bota mais um, elegância agora. É, elegância. Porque, ó, lucro bom é lucro no bolso, tá? Então, tem que botar lucro no bolso, ok? E aí, o que acontece? E elegância, você que criou. Olha a Universidade de Bitcoin, paga meu... Paga o royalties aí, paga o royalties. Então, é isso. Então, assim, quando eu vou para cripto, como o mercado, às vezes, ele tem pouca liquidez e muita volatilidade, se você operar num tempo gráfico curto, você tem problema. Você vai ter muito ruído e você tem probabilidade de ser estopado. Isso gera desgaste, mexe com o seu emocional, você vai se irritando, daqui a pouco você vai para o trade da vingança, vira um trade talibã, começa a operar com alavancagem, aí a gente já sabe o final, né? Porque tem muita gente que não fala sobre isso. Mas tem muita gente que se suicida, entra em depressão, prejudica casamento, família, uma coisa super séria. Mas as pessoas não falam porque não vendem, né? O que vende é arrasta para cima e vamos ficar rico, vamos pagar aqui o almoço e tal. Não, isso que você falou faz todo sentido. Porque não é a realidade, né? Isso que você falou faz todo sentido. Eu falei de day trade, por quê? As pessoas, às vezes, falam assim, a Carol não faz day trade. Eu realmente não faço. Mas, ah, você é contra? Não, eu não sou contra. Desde que a pessoa, como a gente sempre fala, tem estratégia. Agora, você tocou num ponto que é importantíssimo. O dinheiro é uma arma muito boa, mas pode ser uma arma muito ruim. Porque se a pessoa realmente, isso que você falou faz todo sentido. Ela faz um day trade ali, ela perde 100 mil, 200 mil, vai perdendo 300 mil. Uma hora, aquilo é uma pressão tão emocional que ela realmente se suicida. E eu acho obrigação a gente falar isso aqui também. Porque teve o caso de um menino lá fora, de 20 anos, na pandemia, que ele se suicidou. E, gente, o dinheiro é muito importante, mas a vida, a parte de inteligência emocional, ela é mil vezes mais importante. Parece uma bobe, ah, mas a gente tá falando de dinheiro. Mas a gente tem que falar, primeiro, da parte emocional, inteligência emocional. Que foi o que você falou, acaba casamento, destrói uma família, destrói sonhos, faz a pessoa chegar numa depressão, num suicídio. E ninguém quer isso pra ninguém, né, Rodrigo? Então, eu gosto de tocar nesse assunto, porque a gente vê isso e acontece. Eu até queria que o Rodrigo falasse um pouco sobre a questão do mindset. Sim, vamos falar. Quais são as questões importantes pra pessoa que tá entrando agora no mundo cripto? O que ele tem que trabalhar? na questão mentalidade. Sim. Bem, deixa eu tossir aqui. Fica à vontade. Eu tô segurando essa tossida. Já uns 20 minutos, bebendo água aqui. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Bem, a minha opinião sobre essa questão do mindset, né, e comportamento no trade, né, vou responder tanto você quanto vou complementar, Carol, é o seguinte. O primeiro passo é, é a pessoa não precisar de fazer dinheiro do mercado. Ele não pode pensar em fazer dinheiro no primeiro momento. Ele tem que pensar, eu sou um aprendiz, eu tô entrando nesse mercado pra aprender uma nova profissão, eu tô, eu tenho que aprender a me familiarizar com a plataforma, que cada plataforma tem um jeito, tem delay de tempo, ele tem que entender como é que ele aperta o botão comprar, aperta o botão vender, a importância da gestão de risco, operacional, porque gestão de risco envolve três áreas. A grande maioria fala gestão de risco. Como eu sou muito do comportamento, eu gosto de dividir em três áreas. A primeira área é gestão comportamental, que é a parte mais importante, gestão comportamental. A segunda é gestão operacional. Não adianta você entrar numa operação, por exemplo, você vai entrar, pra quem opera Bitcoin, você vai entrar numa operação 30 mil pra sair nos 30 mil e 600, mas teu stop tá em 27. Entendeu? Aí tu vai fazer 2%, mas se você perder, tu vai perder 7, 8. Porque você vai acertar duas vezes essa operação, mas num stop tu vai devolver todo o seu lucro. Então, você tem que ter um operacional. Gestão de carteira. Você não pode ter todo o seu capital operando day trade. Day trade, você vai deixar a pequena parte do patrimônio pra operar day trade. Quem quer operar day trade tem que ser pouquinho. Quando eu pego meu patrimônio, eu penso assim, hold eu tô agressivo. Swing trade, position, eu tô moderado. Day trade, eu sou conservadorzaço. Eu tenho que operar com pouco. Então, quando alguém vê lá eu operando day trade, vê ali eu fazendo 10 mil, 15 mil num dia, eu tô operando com uma conta de 3, 4 milhões. Se eu perder 10 mil, corresponde a muito pouco do meu patrimônio. Agora, a pessoa tem uma conta de 100 mil, quer fazer 10 mil, 15 mil num dia, não vai dar certo. Porque se ele perder 10 mil, 15 mil, ele tá perdendo 15% do patrimônio. Entendeu? E pra ele voltar os 15%, ele vai poder fazer 15, vai ter que fazer mais. Se ele perder 50% do patrimônio dele, ele vai ter que fazer 100%. Ou seja, não tem a russa, né? A gestão da carteira, ela tá alinhada com gestão operacional mais gestão emocional. Então, o que que acontece? Se você pega realmente os caras que vivem do day trade, realmente os profissionais, você vai ver que eles estão muito focados em comportamento e gestão de risco. Pode reparar. normalmente os gráficos são limpos, pouquíssimos indicadores e os caras trabalham muito gestão emocional e a gestão de risco. Então, assim, você que tá começando, saiba que você tá começando num game onde você tá indo pra Fórmula 1, você acabou de tirar a carteira de motorista e você vai pra Fórmula 1. Fórmula 1, se você moscar, tu morreu. E se você tirar a carteira de motorista agora, você não tem que ir pra Fórmula 1, você tem que ir etapas por etapas. Então, comece primeiro se familiarizando com a plataforma, tendo um bom método, um mentor que realmente vive disso e não vendedor de curso. Nada contra vender curso, também vendo, mas tem muitas pessoas que vendem uma coisa que não praticam no dia a dia, que não vive. É o que mais tem no mercado. Se familiarize com o método, faça muito backtest, muito backtest. Como é que se faz backtest, Carol? Com um valor pequeno. Poxa, você tem 10 mil pra operar. Vai operar com 10 mil? Não, pô. Opera com 100 reais. Faça vários backtests. Ah, por que é bom fazer backtest? Porque é bom, às vezes, ao invés de você fazer o simulador, você operar. Tem que usar simulador também, mas depois que você fez um tempo simulador, já vai pra conta real. Por que conta real? Porque simulador, conta demo, é conta do demo, conta do demônio. Ninguém que eu conheço vai pra conta do Costone. Ninguém que eu conheço vai pra conta demo, faz a gestão de risco correta. Tipo, um exemplo, vou pra conta demo, eu tenho 10 mil pra operar. Vou operar com 10 mil reais e vou operar dentro dessa gestão de risco que o professor falou. Eu vou entrar aqui com 100 reais só. Ninguém vai fazer isso na conta demo. Sabe o que o cara vai jogar na conta demo? 100 mil reais. Alavanca mais, alavancando. Aí ele vai operar igual um louco e aí, em algum momento, vai dar certo. E aí ele vai acreditar que aquilo ali é a vida real do trade. Quando ele for pra conta real, que ele vê menos 10 na conta dele, o emocional não vai ser mesmo. Menos 100 não vai ser a mesma coisa. Entendeu? Então, o que ele tem que fazer? Cara, usa a conta demo com valor pequeno, 50, 100 reais, 200 reais, como se você estivesse superando uma conta real pra quem tá começando, quem é bebê. Depois você vai pra conta real, continue fazendo seus backtests com valor pequeno. Depois, se você se familiarizou, você vai aumentando a mão. O que o novato faz? Não faz simulador, não faz backtest e já começa com alavancagem. Vai dar certo? Não. Claro que não. E é por isso que 99% das pessoas perdem dinheiro. Elas perdem. E isso vai continuar acontecendo. Porque a forma que as pessoas aprendem hoje a fazer D3 está errado. É uma forma antiga de aprender. Cara, tem horas que você tá ali no gráfico, tá todos os indicadores bonitinhos, sai uma notícia, alguma coisa, meu irmão, o stop pula, você, em vez de sair da operação, você quer fazer preço médio e você quebra a sua conta num dia. É o que mais acontece. Só que você fica com o emocional abalado, você acha que a culpa é sua. Aí você vê um monte de gente falando que o negócio é fácil, que dá muito dinheiro, que tá rico, aí você começa a achar que você é um merda, que a culpa é sua. Chega no outro dia, você quer recuperar seu prejuízo. O que você faz? Perde dobrado. E vai virando uma bola de neve. Por quê? Porque existem princípios que estão sendo ensinados muito errados desde o início. Se as pessoas começarem a perceber que, cara, a grande sacada é gestão emocional e gestão de risco e que eu não posso depender de fazer dinheiro pra pagar minhas contas, que isso aqui eu vou praticar pra daqui a dois, três anos, quem sabe eu me tornar profissional, porque não é todo mundo que vai se adaptar da E3, não é todo mundo. Qualquer profissão é assim, você pode dizer, ah, eu quero ser médico, tudo bem, você pode ser médico, você pode ser engenheiro, pode ser o que for, mas não quer dizer que você vai conseguir terminar sua faculdade, depois você vai continuar sendo um bom médico, ser um bom profissional, não, você pode inclusive terminar sua faculdade e depois você vai ficar. Não era isso que eu quero, eu queria. Como eu conheço pessoas que saíram da medicina e foram para o marketing digital, foram para outras áreas. Então, toda profissão é assim. Por isso que existe o período de aprendizado, jornal de aprendizado que não dá pra pular a etapa.